Boa noite, Sakamoto. Boa noite. Boa noite, doutor Saldivo. Boa noite. Doutor Saldivo, o dado preocupante é que a demora em começar a imunização infantil coincidiu exatamente com a subida assustadora dos casos de Ômicron no Brasil. Quais devem ser as consequências desse desencontro? Bom, vai continuar. As crianças, elas talvez não sejam, não desenvolvam doença com tanta frequência, felizmente, e complicações graves também, felizmente, bem menos. Eu sei que existe, eu tenho, lidei muito com isso. E é uma das coisas que eu tenho hoje que controlar, digamos, a minha inconformidade com o discurso do ministro para não ultrapassar os limites do que seja adequado. Aqui não é lugar de psicoterapia pessoal, né? Eu tenho que falar o que melhor eu penso. Mas as crianças desempenham muito um papel para a circulação do vírus. E a Ômicron, ela está bombando, felizmente, causando casos leves, mas a gente não tem uma exata dimensão disso por dois motivos. Nós não estamos testando, não temos teste, é um país que testamos pouco. Ele disse que existe uma pane no Ministério, nos dados do Ministério da Saúde. Então, isso fica meio incerto. Mas, empiricamente, do que eu converso com os meus colegas, nós temos todos os hospitais, sejam eles públicos ou privados, com os prontos-socorros lotados. E você está tendo um aumento de casos de UTI, porque uma minoria faz isso. E o que toda essa pirotecnia que foi feita, de ter que fazer consulta pública, ter aquela audiência pública que foi absolutamente bizarra, né, que aconteceu, é simplesmente devido a um fato. De um lado, você tem uma política eleitoral, de outro lado, você não tem vacina. Então, você vai criando uma cortina de fumaça para mostrar claramente que nós não temos vacina para vacinar as nossas crianças. Então, infelizmente, vai melhorar a pandemia na hora que nós tivermos as crianças vacinadas, porque isso vai interromper um dos elos importantes da circulação do vírus. Sakamoto, sem imunização completa das crianças na volta às aulas e com o avanço da Ômicron no Brasil, vai ser de novo uma queda de braços se abrem ou não as escolas no país? Vai ter, vai ter com certeza uma queda de braços. É claro que um grupo bem grande de jovens adultos, ou seja, estudantes de ensino superior já estão vacinados, adolescentes do ensino médio já estão vacinados. Então, você tem um grupo de pessoas, inclusive alunos do chamado Fundamental 2, né, o pessoal um pouco mais velho já estão vacinados, então isso aí já está mais garantido. O problema é que as crianças pequenas ainda vão estar no processo de vacinação e vai ter, claro, uma queda de braços entre sindicatos, escolas, pais, professores. Agora, o que a gente aprendeu durante esses últimos dois anos de pandemia é que a escola precisa ser o último lugar a fechar e o primeiro lugar a abrir, porque também você tem uma série de impactos na formação da criança nesse meio do caminho. E eu espero que isso aconteça, que a escola seja o último lugar a fechar e o primeiro lugar a abrir.